Olá, tudo bem? Essa pode ser a sua melhor oportunidade para descobrir todos os segredos do canto. Este curso é um dos melhores e mais completos sobre canto do mercado brasileiro. Criado pela vocal Yara Negrete, que já participou de muitos programas de TV, é uma cantora reconhecida, uma das mais importantes professoras de canto do Brasil, que já treinou grandes nomes, da música nacional e hoje pode contar com a recomendação de dezenas de profissionais e artistas de ponta da música e TV. Você verá todos os depoimentos ao acessar o link aqui na descrição. O curso é acessado via um site de membros fechado, sendo o seu material dividido em 7 módulos, que ensinam passo a passo com vídeos em alta qualidade, como cantar profissionalmente, e para aqueles que já cantam, serve como uma poderosa ferramenta de aprimoramento técnico. Além de vídeo-aulas, o aluno tem direito a um aplicativo exclusivo, com centenas de exercícios práticos para o desenvolvimento vocal. Se você quer ter acesso a todas as técnicas e práticas vocais que apenas os grandes profissionais e artistas da música conhecem, acesse o link aqui na descrição desse vídeo. E aí